Bom, pessoal, pra gente dar encerramento pro curso, eu quero passar pra vocês um desafio que representa bem uma coisa que é muito importante no cenário em produção, certo? É um cenário, assim, bem simplificado, porém real, de uma coisa que eu tive que fazer lá no laboratório para as máquinas de produção, certo? Que é uma coisa até que vocês perguntaram, se eu tenho vários containers, se eu tenho vários serviços, como é que eu posso monitorar como o meu serviço tá? Como se ele tá funcionando bem, se ele tá, primeiro, se ele tá online, se ele tá consumindo memória, quanto de memória que ele consome, como que a gente pode fazer isso? Primeiro, se vocês forem no GitHub do Insight, certo? Nele, existe um repositório chamado Docker Introduction Challenge, que é, obviamente, um desafio de introdução a Docker. Nesse desafio, vocês vão ter que utilizar, ou melhor, nesse desafio, o objetivo é vocês, agora que já estão familiarizados com o MongoDB, e com o Docker, e com o Docker Compose, o objetivo é vocês instanciarem uma aplicação que vai monitorar o MongoDB. Ah, mas o Expose não faz isso? O Expose, ele é um client que permite que você veja os dados do banco, faça consultas e insira ou remova dados. Essa aplicação que a gente vai subir, ela vai analisar tráfego de rede, operações executadas, uso de memória, uptime, informações mais da questão da infraestrutura do banco, informações sobre a parte física do que está acontecendo pelo banco. Claro que, assim, esse exemplo é bem simplificado, vão ser poucas coisas para serem feitas, mas ele é um pontapé inicial para que vocês entendam o que é que acontece, ou melhor, o que é que está acontecendo e como vocês podem fazer esse monitoramento. Nós vamos utilizar a seguinte arquitetura. Trabalharemos com duas tecnologias que são utilizadas nesse cenário. Uma delas é o Grafana. O Grafana é uma ferramenta que permite você visualizar dados de séries temporais. O que é uma série temporal? Uma série temporal, de maneira bem leiga, Regis, por um me corrija, é um conjunto de dados que vai sendo emitido no decorrer do tempo. Dados atrelados a uma informação de tempo. Esses dados que a gente vai analisar, que o Grafana normalmente analisa, são dados relacionados a métricas. Uso de CPU, número de conexões abertas, tráfico de rede, etc. Embora ele não seja limitado para esse contexto, ele analisa qualquer dado de série temporal. Ou seja, ele visualiza qualquer dado de série temporal. Só que o Grafana, ele não coleta dados, ele não armazena dados, ele apenas visualiza. Quem que faz essa parte de storage? Promisius. O Promisius, ele é uma ferramenta, ou melhor, um banco de dados, digamos assim, de séries temporais. Ele é responsável por armazenar as métricas das nossas aplicações. As nossas aplicações, por exemplo, o Mongo, ele tem métricas, ou melhor, ele realiza operações como enviar um documento pela rede, quando você está rodando um Mongo em cluster, que você precisa ter réplicas em várias máquinas. Você tem que analisar isso. Quantos IOs eu tenho que fazer no Mongo? Ou seja, quantas vezes eu tive que ir no disco para buscar um dado que não estava em memória? Quantas vezes eu tive que acessar o índice? Tempo médio de consulta, tempo médio das consultas do meu banco, volume de dados armazenados, memória sendo utilizada. Tudo isso são informações que a gente pode analisar na nossa aplicação, e elas são armazenadas no Promisius. Porém, o Promisius, ele não tem como coletar essa métrica diretamente. Para coletar uma métrica do Mongo, o que é que tem que ser feito? Tem que existir um elemento intermediário chamado exporter, que é responsável, esse sim, é responsável por ir na aplicação, analisar as métricas e expô-las para o Promisius. O Promisius, ele armazena genericamente os dados, mas cada exporter precisa, de maneira única, ir lá na aplicação e expor as métricas. Por isso o nome é exporter. Quando a gente trabalha com exporter, três maneiras que você pode trabalhar ele é, a primeira, nós temos o exporter que engloba a aplicação. Quando a gente trabalha com Kubernetes, ele traz um exporter que permite ficar analisando as questões de infra do seu cluster. Ele roda junto do Kubernetes e analisa os pods dentro dele, que é como esse caso. O outro caso é que você está rodando sua aplicação, e a aplicação tem lá um processo rodando dentro dela que fica expondo as métricas, que fica expondo os valores. Um exemplo é quando a gente trabalha em escala com o framework de programação distribuída em atores, chamado ACA, você pode deixar rodando um processo que fica expondo quantas mensagens foram trocadas, quantas mensagens foram perdidas, quantas threads estão em execução, e assim vai. E, por último, nós podemos ter um exporter que fica fora da aplicação, consumindo da aplicação para coletar as métricas, que é o exemplo que nós vamos trabalhar. Nós vamos ter um exporter para o MongoDB, que vai ficar analisando o Mongo, essas análises que ele pega, ele manda para o Prometheus, e o Grafana vai consumir os dados do Prometheus em forma de gráficos, para que a gente possa analisar o que está acontecendo. Beleza? No GitHub tem o documentozinho em Markdown mostrando o passo a passo para vocês resolverem o desafio. Ele não tem a resposta, ele tem a orientação do que você tem que fazer, todos os passos. Se vocês clonarem o repositório, eu vou adicionar uma nova instância, tá? Essa minha nova... É. Nessa minha nova instância... Control Command. Control Command. Eu vou fazer um Git clone desse desafio, certo? E eu vou dar, do jeito que está, eu vou dar um Docker Compose Up, ok? Não, é só porque ele está rodando, eu vou abrir as portas aqui. Do jeito que ele está agora, ele vai rodar. Ele tem apenas o Prometheus e o Grafana configurados, que não é... o nosso foco aqui não é configurar Prometheus e o Grafana, é arquitetar a solução. Cadê o Docker Compose? Olha o Docker Compose desse tiozinho. Por isso que ele já está configurado, tá, gente? Para vocês não precisarem configurar isso. Ele subiu e ele abriu um bocado de coisa, certo? Ah, no Docker Compose? Só dar uma pinçada, assim, dos comandos que a gente está usando para ver se tem algum comandos que a gente não viu ainda, certo? Só para a gente ficar mais completo do Docker Compose. Verdade. Vamos ver se tem coisas, assim, nunca vistas, né? O circuito aqui a gente consegue entender, né? Então, a versão, a versão mágica, eu acho que é a mais recente, né, do Docker Compose, 3.7. Aí temos aqui dois volumes, né? Prometeus data, Grafana data, network, né? Tem umas coisas aqui que não... No caso aqui são algumas, essas aqui são variáveis, porque, assim, esse projeto a gente não partiu do zero. Nós utilizamos um arcabouço de Grafana com Prometeus disponibilizado no GitHub. Esse projeto é um fork feito a partir desse arcabouço que nós modificamos para essa aula. Quem quiser tem como ter acesso ao repositório original que foi feito o fork, que ele, por padrão, já faz a análise do cluster Docker. Do Docker que está rodando esses containers. Certo? Já faz essa análise básica. Bom, aí tem... Quais são os serviços, né, que estão disponíveis? É o Prometeus e o... Tem o Prometeus, tem o Node Exporta... Exporta... Alex Manager... Que é Advisor... Say Advisor... Acho que é Say Advisor... Grafana... Só. Mas vejam que um ou outro copo não é novo, né? Aqui depende de onde... Que é aquele que eu comentei para vocês que, dependendo da dependência que você quiser fazer no seu... na sua orquestração, por exemplo, se eu não tiver o Prometeus rodando, eu não tenho por que subir o Grafana, porque eu sei que o Grafana não vai ter da onde consumir. Então, eu nem me esforço subindo ele. Mas a partir do momento que o meu Prometeus subiu, eu posso subir o Grafana. Interessante aqui o User. Ele força que o usuário que vai ser utilizado seja esse usuário 104. O sistema operacional, né? O ID do usuário. Também interessante é o Restart, que sempre que ele der algum erro, ele vai restartar o container. Então, deu erro, derruba e sobe. Deu erro de novo, derruba e sobe. Derruba e sobe. Por padrão, não. Se der o erro, ele para. Alguns volumes. Command. Se lembra que a gente falou mais cedo que, logo no começo, que tudo que você manda depois do Docker Run é mandado para o comando de execução da imagem, o Command é isso. Certo? Network, para você explicitar qual a rede que está sendo utilizado. Nesse caso, olha que interessante. O Docker Compose permite que eu sete essa rede main. No original, ele define duas redes, back-end e front-end. Certo? Para separar o que é no back e no back e o que é no front e no front. Aí, quem é a rede front-end? Quem é a rede back-end? você pode definir uma variável para representar. Nesse caso, eu criei uma rede chamada main que tem um nome, interrogação, que vai ser parte do desafio de vocês. Vocês criarem uma rede para sincronizar todas as aplicações. No caso, vai ser uma rede só, não vai ser dividida em front e back. Aí, gente, uma vez que você roda, você tem vários serviços rodando aqui. o que vocês precisam ver é o serviço na porta 9090, que é o Prometheus, e o serviço na porta 3000, que é o Grafana. Ok? Na porta 9090, você vai ver o Prometheus que tem as métricas. Todas as métricas que ele está coletando do Docker naquele momento. Se eu for aqui em status e ver os meus targets, eu vou estar olhando, beleza, o Prometheus está configurado para monitorar certos serviços. Vamos ver como esses serviços estão nesse momento. Opa! Eu tenho um serviço que está down. É o serviço do meu exporter. Então, já é uma coisa para vocês fazerem. Vocês têm que colocar esse serviço no ar. E esse aqui já está funcionando. Que é um próprio local do próprio... que está orquestrado no Compose. No Grafana, ele está protegido por um usuário e senha muito difícil. Ademim, Ademim. Eu sei, é muito difícil. Está anotado no documento, caso vocês esqueçam. E nele, você pode ver os dashboards. No caso, também não tem nenhum dashboard aqui. Vocês não vão ter que construir um. Já existe no repositório um dashboard pronto para o Mongo. Se eu fosse tentar subir ele aqui, não funcionaria. Por quê? Porque não tem o exporter. Ele não vai poder consumir as métricas. Se vocês seguirem o tutorial, vocês vão obter um resultado final. No final, vocês seguindo o tutorial, o que é que vocês vão ter? Na porta 9090 de vocês, o target do Mongo vai estar up. O que significa o meu Mongo exporter estar up? Se eu entrar no Mongo exporter, eu consigo coletar métricas. Garbage Collector do Goal, eu consigo coletar métricas sobre os assets, tem sobre os documentos, tem sobre tráfego de I.O., tem sobre bloqueios de permissão, e etc. Agora que eu tenho essas métricas no Prometheus, eu posso realizar consultas. por exemplo, no caso, eu posso pegar aqui uma consulta, Connections. Existem seis conexões abertas com o Mongo nesse momento, e ainda tem mais 838.854 conexões para serem abertas. Se eu acessar agora o meu Grafana, eu já tendo carregado o Dashboard do Mongo, certo? Eu consigo agora analisar as métricas do Mongo. que métricas eu tenho aqui configuradas? Operações de documentos, execução de consultas, e uptime. Já faz duas horas que eu botei para rodar e leio esse exemplo, certo? E o número de conexões disponíveis e abertas. Aí vocês podem chegar para mim e falar, tá, tá muito bonito isso aqui, mas será que eu vou conseguir fazer? Ou então, como é que eu testo se está funcionando? Eu tomei a liberdade de instanciar também, isso não faz parte do desafio, você não pensa em resolver dessa maneira, mas eu instanciei também o Mongo, o X, X, que a gente estava usando agora? X? Express. Express. Esse aqui é o Set Advisor. E eu posso vir aqui, teste, certo? Eu tenho aqui uma coleção chamada Foods. E nessa coleção, eu vou inserir um novo documento. Vamos olhar aqui o meu Grafana. Meu Grafana aqui não tem nenhuma novidade, né? Está tudo aqui como zero, nenhuma execução de consulta, nem nada. Vamos agora, por favor, não fale comigo, eu vou inserir um novo dado. Um novo dado apareceu aqui, certo? E vamos ver o que é que... Opa! O Grafana já acusou, eu... mais aqui, peraí. Eu tive uma consulta, certo? Que demorou 0.05 segundos para ser executada. Essa foi uma operação que ele fez agora, recentemente. Essa aqui não. Então, assim, conforme você vai manuseando o banco, aqui, ele também acusou, aqui, ele também agora registrou a métrica da inserção que foi feita, certo? O Grafana, ele visualiza em tempo real, só que o exporter nem sempre consegue dizer, opa, aconteceu isso, eu vou dizer. Não é tão instantâneo, certo? Até porque você não precisa ficar sabendo o exato momento em que o documento foi inserido. Isso aqui é para você saber como a máquina está se comportando. E nesse exemplo aqui, a gente tem, olha, eu tive essas inserções, eu tive essas consultas, então ele vai analisando esse gráfico. Isso aqui é um exemplo de uma ferramenta que é muito utilizada em cenários de produção. Pelo menos lá no laboratório, nós temos, sei lá, só de banco de dados, nós temos sete dashboards, aí botam mais uns três dashboards para Kubernetes, mais uns, um para cada aplicação, mais um para processamento de pipeline de streaming, e assim vai. O desafio de vocês é conseguir fazer isso aqui rodar, certo? Por questão da hora, a gente não vai esperar vocês terminarem, mas a gente também quer que vocês tentem. Então a gente vai estar disponibilizando na semana a resposta no GitHub. A gente vai colocar um comit com o Docker, o Docker Compose e YML respondido. Beleza, pessoal? Então assim, aí o legal desse desafio é porque ele é realmente a coisa mais complexa que vocês vão fazer aqui hoje. E dá uma visão geral. E dá uma visão geral e mais. Galera, isso aqui é útil para caramba. É, serve para várias coisas. Para muitas coisas. Por exemplo, eu achei um projeto desse aqui para monitorar o uso da rede da minha Wi-Fi. Eu posso deixar lá minha máquina rodando, ele se conecta na minha Wi-Fi e fica analisando os pacotes para qual IP está indo para eu controlar, ver se o meu QoS está funcionando, etc. E existem vários projetinhos como esse já prontos no GitHub que vocês podem olhar e modificar para suas necessidades. Beleza? Aplausos 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 Aplausos